Música Então se liga Oxo, 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 oxo Pra eu e minhas amigas Oxo pra eu e minhas amigas Vinte com vinte é quarenta menos dez Sobra trinta Chucho pra eu e minhas amigas Ama, ama eu e os amigos Ama eu e os amigos Quatro por quatro dá oito menos três Sobra cinco Ama eu e os amigos Ama eu e os amigos Chupa eu e minhas amigas Música 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 Quatro por quatro dá oito menos três Sobra cinco Música 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 Chupa eu e minhas amigas Música 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 Música